Música Bom dia, hoje nós vamos fazer uma visita a Versailles. Visitar o palácio de Versailles é também viajar no templo em busca da história da França e da sua opulência. Versailles é, na minha opinião, um dos mais lindos monumentos franceses. E hoje, nesta manhã de 13 de março, nós resolvemos passar o dia lá em Versailles. Chegamos aqui na gara de Samazá, compramos os bilhetes de guibó. São 4,50 euros cada ida, cada bilhete. E aí nós vamos, eu e na vida hoje, apreciar mais uma vez as maravilhas dessa região, que fica mais ou menos a 30 minutos aqui de Paris, no trem. E também admirar as obras lá, do acervo de Versailles. Então, registrando aqui isso hoje, para você que está me acompanhando nessa aventura, e mais tarde a gente fala mais sobre isso. Música 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 Cá está o rei Luís XIV, um belíssimo quadro, pintado aqui na entrada do seu palácio, não é lindo? Música Esse aí é o rei Luís XIV, o símbolo do absolutismo europeu do século XVIII. Música Aquele que estuda a Revolução Francesa sabe, os historiadores dizem isso, que a derrocada financeira em que se encontrou a política de Luís XVI foi por causa das guerras que a França se envolveu no século XVII. Então, nesse corredor todo aqui, e adjacente a ele, nós temos a sala das batalhas, a coisa mais linda. Quadros da guerra de sucessão de Áustria, guerra de sucessão de Espanha, a França se envolveu na independência dos Estados Unidos, uma série de gastos do regime político de 2014, que levou a uma situação financeira insustentável. Então, aqui em Versailles, reflete exatamente, expressa exatamente o grande gasto do rei com essa política expansionista dele, da França, que antecedeu o período da Revolução Francesa. Então, aqui também tem, ao observador atento, a chance de refletir sobre isso, sobre essa política financeira do regime de Luís XIV. Graças a ele, nós temos essa beleza hoje, mas, em compensação para a época, foi grande desvantagem. Vamos adentrar agora na sala dos espelhos. Essa sala dos espelhos, essa sala dos espelhos, é o ambiente mais fascinante aqui do Palácio de Saúde, porque ela exprime exatamente a capacidade máxima de brilho. Os espelhos foram postos ao longo dos corredores, exatamente para realçar essa luminosidade que entra das janelas. Tudo isso é projetado especificamente para dar maior brilho ao salão, aqui que finalizavam as grandes festas e os bares da cor. Então, imaginem que, neste salão, Maria Antonieta e suas cortesães, as prediletas da rainha, vamos dizer assim, teceram inúmeras conversas, acordaram diversos encontros, fuchicavam, fofocavam. Tudo o que acontecia na corte da alta sociedade, a nobreza, muito provavelmente, era aqui no salão dos espelhos. Nós estamos nos dirigindo agora para os domínios de Maria Antonieta. É o Petit Palace, um pequeno palácio que foi construído a mando de Luís XVI para que ela deixasse de encher o saco do rei. Como assim? Maria Antonieta tem uma personalidade muito forte. Ela, quando se sentiu maior em sua exuberância, em sua sensualidade, em sua vaidade, em seu orgulho, ela começou a orquestrar, articular vários eventos aqui na corte e tecer, de certa forma, intrigas entre os diversos segmentos. Uma corte com mais de 12 mil homens e mulheres, evidentemente, era como que assim, um conjunto cheio de subunidades. Como assim? Toda a sociedade tem aquelas pessoas que se agrupam por afinidades, por simpatias. E Maria Antonieta atraía para si alguns tipos de personalidade característica. Então, para evitar que houvesse perturbação da ordem política em Versalhes por conta dessas exigências da rainha em nome de seus protegidos, o rei Luís XVI, aconselhado pelo consul, pelas pessoas que estavam à sua volta, mandou fazer o Pequi Palácio. É o chamado Pequi Trianon. É um pequeno palácio que chama-se também, é conhecido também como Domínios de Maria Antonieta. Fica aqui próximo de Versalhes. Aqui próximo dessa... o Jardim de Versalhes. Tem até uma pequena... uma pequena fazenda que ela, na sua ânsia por realização, mandou preparar para desfrutar da convivência das suas amizades. Então, impediada que sentia-se com o protocolo real da corte, aqui no Pequi Trianon ela poderia exercer melhor a sua frivolidade. Essa que é a palavra certa. Maria Antonieta era princesa de Áustria. E o seu casamento com Luís XVI foi um arranjo político do absolutismo de Luís XIV para que ambos os reinos pudessem ganhar com isso. então ela chegou aqui como uma estrangeira. Ela era considerada uma estrangeira nos seus costumes, hábitos, manias e até mesmo dificuldade em falar o idioma nacional. Maria Antonieta ela foi tão impopular no final de reinado de Luís XVI que apelidaram de Madame Déficit. Essa daqui que você está vendo é uma das razões por causa dessa fama. Diga-se de passagem, uma má fama. Esse aqui é o Petit correção, é o Grand Trianon que faz parte do conjunto de domínios chamados domínios de Maria Antonieta. O Grand Trianon é um palácio, uma espécie de pequeno espaço para a cerimonial real da corte. Aqui eram dadas as festas e eram feitos os coquetéis de cerimônias reais. para evitar obviamente que Versalhes fosse tomado pela frivolidade de Maria Antonieta.